Recordo com saudade Meus encantos mercediza Perfumada flor bonita Me lembro que uma vez Conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só ficou saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei porque Essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque lhe dei meu coração O tempo vai passando E as campinhas bebejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo já passado Mercediza Esta lembrança poupida Na minha triste canção Assim nasceu nosso querer Com ilusão e muita fé Mas eu não sei porque Essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor Assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele deu Solzinho na viola Meu coração E o que é sofrer 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 E o que é sofrer